Você deve tá bem e eu não tô legal Reticências pra mim, pra você ponto final Hoje o céu tá azul, pelo menos lá fora Porque dentro de mim tá chovendo faz hora O meu apê tá totalmente alagado O nosso amor tá quase morrendo afogado Eu tô ilhado em cima do colchão do quarto Vendo você se aventurando em outro barco SOS, meu coração tá indo água abaixo Luz Mila É Luz Mila e Gustavo Mioto cantando pra vocês Por favor, Luz Você deve tá bem e eu não tô legal Reticências pra mim, pra você ponto final Hoje o céu tá azul, pelo menos lá fora Porque dentro de mim tá chovendo faz horas O meu apê tá totalmente alagado O nosso amor tá quase morrendo afogado Eu tô ilhado em cima do colchão do quarto Vendo você se aventurando em outro barco SOS, meu coração já foi por água abaixo O meu apê O meu apê O meu apê Obrigado.